Ele tem um... Pô nego velho! Ele vai... Ele vai... Tem uma linha ainda, João Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... A negligência tá morta Ruxar não, João, você é louco Relaxa Para avançar, você abre? Não tem visão não Ele tá dentro de escudo Tá vindo outro, tá vindo outro Meu Deus, mano Vai ruxar Calma aí Eles vão pro lado, vão pro lado Tão vindo, estão vindo, estão vindo Estão vindo, estão vindo, estão vindo Ainda ajuda Você nos desvina, vamos correr de novo Não dá pra jogar com brasileiro, não Eu tô no c**, raça maldita do caralho Ah, eu tô, mano. Vai se fuder, mano. Vai tomar no cu. Os caras não conseguem jogar for play, não. Tem que jogar... Vai se fuder, mano. Pra que? Valendo nada o jogo. Eu tenho que jogar no SG. Os caras jogam valendo a mãe no sequestro. Ah, não, velho. Não, velho. Bom, hoje de mim a gente queria falar alguma coisa, mas se vocês quiserem que tá. Fechar o jogo vai abrir de novo. Fechar o jogo vai abrir de novo. É um jogo vai abrir de novo. Eu vou jogar essa bosta mesmo. É isso aí. Ô, Fernando. Ô, salve no Augusto aí, João. Ô, Augusto, cadê você? Ô, Jorge. Ô, Jorge. Meu nome é Jorge. Eu sou o Jorge. O time dos caras. O time dos caras tem tudo as coisas que eu mais odeio nessa vida. Um desgraça do japonês, a puta da faca, a puta silenciosa e a puta de fogo. A puta do fogo no cu. A puta do fogo no cu. Eu só desiste. Eu tenho que jogar de tarde, na moral, de madrugada é horrível. Eu aprendi a jogar com lag pra jogar de manhã com os gringos lá dos Estados Unidos. O jogo vai ser pior ainda. Qual é o Homem? Eu ia embora dessa porra hoje, João. Red Glitch? Tem não, tem não. Tem sim, eu vi. Passou à direita. Morri Não me passei perto Puxando, puxando, João Fiquei sem bala Tá no mapa, despontado Ave Maria doido Tamiado, Tamiado Tamiado, Tamiado Tamiado, Tamiado Viu, por favor Ah, velho, ela vai matar Ah, morri Lava sua boca agora Tá puta Tamiado Eu não ia acertar a bala Tá bom, mano Tá bom, tá bom Eu sou ruim Eu vou... Eu vou jogar recuado Porque os deuses do jogo É os melhores A gente pode fazer jogada bonita E eu, se eu errar a jogada, meu Deus Tá bom É porque você é fei, velho Vou morrer, mano Ah, meu Meu fã não tá errado não, velho Eu que beijei Tem no Red Glitch Tem no Red Glitch Red Glitch avançando pra direita Tem no Red Glitch Hum, tem no Red Glitch Tem no Red Glitch Pulou no C, João É, é um Vagabundo É Red Glitch É Red Glitch É Red Glitch Pulou Red Glitch, japonês arrombados, meu Pulou Red Glitch, boa Eu tenho o objetivo. Nós armamos a bomba, defenda-la. É a porra da negra silenciosa. Vem cá Cesar, vem cá Cesar, vem cá Cesar. Caralho, achei que tinha finalizado. Dracariga sensuosa, irmão. Ficou faltando milão pra deixar minha arma fuga. Fua de novo? Fua de novo. Ali é fácil de atacar. Os caras não sabem defender ali. Marcos. Ah, aqui o bagulho errado. Tem na direita. E tem no Red Glitch. O que é isso? Eu morri por quê? Relaxa, relaxa. O que é isso? Obrigado. Tinha dois ali, mano. Trai do carro, gordo. Obrigado. Ele usou no gordo. Beleza. Ficou que nem o cara lá do Fortnite que eu oro com a capinhona de fora. O que é isso? Isso vai acontecer. Vou atacar a arma 3 agora. O pai também tá humano com a arma 3. Vou atacar a 2. Nossa, vou contrair hardan nessa merda. Vou virar pro player desse jogo e vou ganhar vida. Porque a 3 é... Tem o silenciador. A 2 é só o estendido. Aff. Pô, parece que tem hora que esse radar aqui não... Parece que tem... Essa menina tem uma habilidade que não pega nesse radar. A vagabunda tá jogando faca bem nas caixinhas. Ó, tem Red Glitch. Olha o niple. Beitei? Você pôr! Deitou quem? Não sei quem quero. Boa, boa. A faca, a faca, a faca... É sua? Vai pular. Lethal out! Vai pular no inferno. O japonês do diabo me derrubou. Volta, bro. Eu tenho o objetivo. Eu tenho a faca. Eu tenho a faca. Eu tenho a faca. A faca ativa. Não deixe eles desarmarem. Ele vai segurar até onde ver. A faca. Tá aqui, tá aqui no meio. Ah, é a vagabunda. Essa eu odeio essa merda. Não dá pra escutar ela, velho. É, eu estou bem agora. A faca é muito... Eu estou brincando. Só medo de usar a faca. Você não pode escutar ela andando. Eu estou brincando. Eu vou brincar de cabeça. Eu vou brincar de cabeça. Eu estou brincando, eu vou brincar. Eu vou brincar de cabeça. Eu vou brincar, sim. Ô Galo, cê tá baixando o jogo velho aqui, mano? Vê aí, ele tá vendo a força, né? Porque ele quer pegar os caras de costas. Red Glitch. Tá meado, tá meado o Nicolo. Vou recarregar ele. Por que o fogo não tá pegando ele? Tá a faca ali. Mano, tem que não... Atrás, 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 atrás! Ah, mano! Ah, velho! Pegaram minhas costas duas vezes que eu dou um médico. Você tá bem? Você tá bem? Nossa, passou. Já era. Tem que me finalizar. Eu confio. Todos os inimigos foram eliminados. Nunca perdi um push. Ah, velho! O Galo, antes de cê baixar o jogo, o melhor jogador aqui é o médico, velho. Você tem que puxar aí toda hora. É... É... É tipo um R6 essa merda aqui, ó. Sei lá. É tipo um R6 com... Um B Division e... E LOL. Forçar alto o cara vai... Vai tudo atravessar, mano. Eu tô com a bomba ainda. Quem que é a bomba? Eu. É, mano. É, mano. Mas você precisa dar uma chave pra baixar. Eu não acredito nisso. Eles vão dar a volta de novo, quer apostar? Eu. empresto for lá. O japonês tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. o japonês ele jogou uma c4 aí no meio, mano, peraí, peraí, peraí 45 segundos left o meu deus não estou na mulher, a mulher não estou no meu deus o cara te matou, fodeu 2x2 10 segundos left o cara vai plantar e vai morrer vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer 20 segundos left estamos na defesa agora 4 horas da tarde se eu vou acordar 4 horas da tarde, como é que eu vou acordar cedo? eu vou, mas a tarde eu trabalho com o Jaime vamos 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 tentar não se derrubar enquanto sendo maluco, você sabe? última round, e forte vamos vai aqui aqui vou usar crack foi 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 na casa da mãe dela, velho, no ano novo eu cheguei lá eu tava lá numa festa lá perto, aí ela falou, vem aqui em casa eu fui lá aí o irmão dela tava ali, falou, nossa, tô precisando emagrecer eu falei, ah, usa um crack eu nem conheço o cara, o cara é um velho, mano eles vão lá, mano eles vão lá, mano os inimigos têm armado a bomba, desarmam-a olha isso não nem conversa com minha irmã direito nem conversa com minha irmã direito mano, eu não tanco ninguém, mano, se vão não já era não não sempre monto primeiro, mano sou muito orgulho com esse jogo não 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 o use é é é e eu Boa noite. Boa noite, velho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cesar. Ô, Cesar. Cesar. Que, mano? Que graça. O Galo mandou um boa noite. O Galo mandou um boa noite pra Cesar. Vai, vai. Dorme com o Gilson. Por que que cê tá pistola saindo? Eu ganho um bagulho de 7x0. Vai pro inferno. Não, velho. Nós é bravo. Nós. O time nós. É o Gordo e o Gilson. É o Gordo de quem? Quantas pessoas tem no time? Não. 4. Não. No nosso. 13. Ah, dá pra cê ver seu perfil aqui. Eu tenho 16 vitórias, 10 horas de jogo, 207 eliminações e 27 reanimações. Olha quantas horas de jogo cê tá jogando. 10 horas também? Ah, eu achei que tinha jogado mais que cê ainda. Ah, olha o mapa que cai, mano. Não vai cair def... Ataque. Ah, não. Tem que cair ataque, tem que cair ataque. Tem que cair defesa, mano. Ataque! Não fala isso, não, Cesar. Não fala isso, viu, hein. Ataque, ataque. Não, vai cair defesa. Não, Cesar. Eita, bicho, fornicação com mesas. Aí, cara, aí, boa, pô. Tô ali. Vira, tem que falar. Tem que falar que é ataque, que aí vai indefesa. O que é que essa merda desse cara aqui, foda-se. O ataque que é ruim nesse jogo. No ataque também. Nossa, olha o time do outro lado. É aqui esse fio da puta de novo. Uau. Que 3 hardões nessa. Ah, não, mano. Tô zoando, não sei. É o mesmo da última partida. O Nicolas Lasson, em 1933. Acho que pelo menos esse cara do nosso time é 3 hard. Olha o negócio no cara. O japonês indo dar uma piscadinha. Boiolão aí. Boiolão aí. Ó, João. Os rasgos de diamante. Ou de... De Dilma. Novas. Rousseff ainda. Eu tô saudando a minha mandioca. Deixa eu ver aqui. Eu vou andar com o Cesar. Se ele morrer, eu vou pegar essa pistola verde. Pelo amor de Deus, eu vou pegar essa pistola silenciada. Caralho. Não, tá pichando. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, o japonês tá bichado. Ah, é verdade, né? Tá... Ah, você pichou eu indo, João. Tá vindo lá. Ah, não, era eu não. Era... O Cesar tá bichado. Bichado? Bichado. Lathal. Olha lá, tem ali, ó. Calmo, ô Cesar. Ovo bagunce não. Preciso de casa. Quero ajuda. Ah, inimigos atrás de nós. Eles nos cumpriram. Renda de novo. Por quê, mano? Esse cara demora tanto pra carregar a bosta da arma, mano. Eu não vou ganhar um X4 nunca na vida. Ah, e não dá pra me comprar. Nem eu, eu vou ter que mojar com essa pistola verde. Eu amo essas coisas! Você matou, gordo? Vai estar aqui comigo! Não esquece! Meu Deus! Ah, o cara do time é retardado! Ele avança que nem bot player! Está aqui comigo! Dois céus! Meu Deus! Ah, o cara do time é retardado! Ele nos destruiu! Corra de novo! Beleza! Ainda pegou sua arma e te humilhou! Ok! Que inferno! Muito nervoso com esse jogo já! Vixe, meu microfone descarregou! Vixe! 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 Não dá pra jogar essa merda! Como não? Move aqui! Essa puta faz a mesma jogada que toda vez ela ganha! Eu vou amei de novo! Por que esse cara cai a toda hora? Tá, tá, tá! Tá! Nossa, acertei 50 na fumaça! Ah, eu tenho arma, é verdade! Boa sensação! Dei, 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 dei! Dei só mais um! Dei, dei, dei! Dei só mais um! Vai rilá, gordo! Tô fudido! Tô fudido, gordo! Cê cagou! Não, o Cesar salvou a nós! Eles já tinham dominado ali! Ô, louco! Minha arma tá full! Minha arma tá full! Chama que o pai tá full! Ok! Minha falta um ainda! Vou até comprar a granada depois! Ah não, véi! Eles vão B, vão B, vão B! Ou eu vou lá, quer dizer! Tão aqui, tão aqui! Deitei a nega velha! Nega velha, eu já vou pra fora do mapa! O med foi com a tirolesa! Ah, na tirolesa! Não, não, não! Não, não! Dei, vim, estão... Não sei, vão ver aí boa! Tô fudido! Meu Deus, eu morri! Você faz isso muito fácil! Os inimigos já armaram a bomba! Desarmá-la! Esse é o na B? Peguei uma play de qualidade agora! Ah, eu não acredito! Eu não acredito que eu perdi pra carregar! Eu amo essas coisas! Mano, não dá pra tancar essa puta, mano! Nossa, não tinha pra ver! Foi, foi casada! Foi, foi casada! O inimigo está encontrado! Ah não, véi! O João travou todo mundo, véi! Vão pelo meio, daí um fica vendo se vai passar ali! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! É B, João, é B? Morri! Boa, Cesar! Que boa, mano! Morri! Ah, não vou usar aqui dentro do cara não? Aqui, João! Ah! Nem passei essa arma ser automática! Vai dar a volta! Bombeira active! Triste e defuse ela! Cadê ele? Tá quieto... Da glitter, tava caindo. Caramba! Eu quero pegar a cover Toma na pena Só segura aí, vai explodir essa porra Tenho 100% certeza que ele tá usando o aimbot, não aimbot não, é em macro Ele acerta todos os tiros na sua cara Ainda tá perdendo a defesa Vai ver o C aí, aí fodeu já E aí, aí E 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 aí Meu Deus, como é que eu não matei esse cara, velho? Só a flesch wound Poxa O que é isso? Não Gordo, me avisa, mano Achei que você tava morto, filha, mano Ah não, parei que isso é a vida, mano O cara é muito bom, vai tomando o pênis Ainda não, não tem como pankar esse cara Eu vou jogar com o meu personagem de novo Uau E aí Não tem domicilio, como é esse o final Agora ele me am, como é que eu vou falar É o que eu digo Não tem tomate E aí E aí Certo Certo Ok Deitei a negra. Um suco. Estupo esse cara, velho. Um suco. Desculpa, cara. Eu tenho o seu destino. Bomb está armado. Veja a parte. Esta aqui. Me ajuda, me ajuda. Estou sem barro. Estou eliminando todos os targets. Outro trabalho. Ah, os caras demoram demais para carregar essas bolsas, essas armas, meu Deus do Céu. Eu vou pegar isso. Então, a habilidade não é que você lança, velho. Ah, mas ia lançar no começo? Ah, ele não. Ah, mas se fode, João. Perda aqui. É que me agonia esse tremicilino, velho. Não, eu só aceito essa derrota. Deploying utility. Encaração na volta. Por baixo, por baixo, por baixo. Eu vou pegar ele. Ah. Meu Deus. Estrela. Estrela. Meu corpo, meu corpo. Calma. Eu posso fazer isso. Calma, 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 calma. Mano, não morre. Caramba. Esse cara é um Deus, velho. Ele até segurou, né, velho. É, não tinha muito o que eu fazia. Olha o meu cliente indo embora. Atualizados. Estamos mortos. Ah, mano, eu levei os três, mano. Nunca consigo matar quatro. Enfimis estão em ponto de match. O que é isso? Oh, toda hora esse negócio de carregar o... Oh, a arma tá me fodendo. É que é só a Rambo aí, velho. Ela demora carregar menos. E pistola também. E pistola também. Eu vou ver. O que é que vai fazer, né? Tem que seguir a porra do ultimate. O que é que nós escudamos aqui? O que é que nós escudamos aqui? De lado. Mano, vai, cara. Tá esperando os caras chegarem, mano. Cadê o cara? Foda-se. O cara tá indo lá do alto bombe, mano. Ah, não, velho. Meio todo mundo. Matou doido. Bombe é armado. Vamos lá. O nosso time tá onde? Tá lá no outro lado, velho. Retardado, o mongol, o doente. Ele é retardado, né? Tudo aqui. Ele foi lá pro outro. Olha lá. O cara da defusão. Ah, não tá, não. Pra quem mirar? Tá pertinho. já é a bomba tá ali não é a negra velha não é aquela puta que não morre é só ele segurar não dá cara mano, o cara não vai defusar com você não pra que o cara vai pra cima o cara não vai defusar com isso agora é tudo ou nada nessa merda mano, o envolve espiritual do galo aí, não é ganho aqui tá, ah o gordo tá com a bomba certeza? toma vai subindo, vai subindo tá indo, tá indo, tá indo, tem muito o que fazer não tá subindo, 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 tá subindo 2 inimigos permaneceram. Bem feito. Mano, é ridículo demais. Você pega a tirolesa e o cara pega... Isso vai acontecer. Aqui é o troféu da tirolesa novo. Sofre o que fazer. A bomba está com o teammate. Só aceita agora a derrota. Inimigo encontrado. É burro. Ele vai lá. De novo. Ele vai ver. Ele está indo para lá. Ele está vindo com nós. Ele não vai sozinho não. Esse meia é só para morrer. Eu estou morto! Eu vou com a sua mão. Mano, os inimigos moram com o cara de nós. Essa negra ver ela é muito maldita. Ela ficou rápido pra caralho e fica escondida nos lugares. Boa! Eu tenho o objetivo. Preparar a bomba. Defenda-la. Ele está vindo nessa cozinha. Não é nem eu, perdoe ele. Olha lá, Cesar. Olha lá! Olha lá! Aí. Olha. Eu tenho que dar calma aí. Não perdoe ele. Calma tio! Puxa um zero Mano eu bati uns três Ele estava longe Os inimigos tinham desarmado a bomba Eu vou carregar os três Tava na minha frente Não, não podia ter carregado Tava com 40 balas no pente Você tinha que ter puxado o soco Quando você dá o soco O cara vai pra cima Você vai pra cima com tudo Ah, eu não sabia Achei que ele ia dar soco Nem aquelas putas Ele vai tipo GTA Ele vai tipo GTA Você dá um TLP Começa a correr que nem louco Passando o cara Vai mais um o que? Bora caralho Mais um Será que existe campeonato desse jogo? Não Ah, mano Eu nunca vou pegar meu lindo clutch Eu acho que é a quarta vez que eu pego o triple kill e eu não consigo coisa Você pegou umas três vezes nessa partida agora Você pegou umas três vezes nessa partida agora Mas agora eu aprendi um negócio, mano Colocar o escuderinho na porta ali e os cara não passam Mano, é que você desespera, velho Desesperado, acredito Você fica falando a minha ideia, mano Calma Deixa eu jogar o bagulho É muito doido Não, aquela Eu dei a calma que o cara tava no bomba, cara Ali você poderia ter escondido na caixa e carregado as armas Mano, na hora que eu ia fazer isso aparecia um monte de gente Não tava vendo lá, os cara tava comendo O animal de teta, mano Você é frax Tá bom, gordo Você é o bichão mesmo Foda, o brabo O Falem do jogo O pai é O pai é brabo, né Me curvar pra você comer a minha bunda Porque você é muito bom Parabéns, gordo Você Cara, aí você curvar com a da palma Ixi, eu nunca vi essa mulher jogando naquela vila Ah, é a minha Ah, aquela maior bosta É o meu ovo Olha o zói Você destruiu meus ovos Você tem que ter feito isso É o maior bosta Mas é a minha Mas é que eu vou Tô mais gord Unch Eu sei É o que eu gosto E desafio a leg Na hora que o César Acabou as balas do César O César vai pensando É começar a música do Zóio Foi no soco Mano, mas você tem que falar Que o bagulho ataca daquele jeito Estou lá Aqui é 3 Vou tentar Está vindo Ó o cara mandou arigato Bomba está aqui Calma César O César aqui no soco Desafio com friso Bem feio o médico na porrada Não tem inimigos permanentes Bem feio O cara no do time agora deve estar muito triste Eu fui testar a teoria do César Você viu que o pai não erra, né? Verdade, está confirmado O soco dele vai para frente Ei, fight boom GT, ele vai para cima do cara Se fosse só de bater na frente Ia ser a pior coisa do mundo Não ia dar nem para usar esse trem Isso é o que eu faço Cara, esse cara tudo quer vir tirou o lezo Ah O cara se matou O cara se matou Ele tirou o lezo? Para o tiro o lezo aí, César Espera aí que eu estou, cuzão Vem, 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 Jão Beleza Não, César, vai crescer bobo Eu vou comprar o facão para nós matar os caras no chão Vai mesmo, eu vou lançar o coisinho então Eu lanço o facão, confio O último é só na porrada, hein, mano Ah, mas o ultimate vai matar todas as vezes Beleza Não, 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 não tem que ser na... Na porrada, não tem que ser na porrada É É É massa que o cara do Jão, ele ta com a... Ele ta com o machado, o meu ta com a katana no cara e mata Tudo bem Então, então ele não é, B Alguém olha o tiro o lezo Espera aí que eu aindai Ah, que cagada Ai, ai Desculpa até do cover Boa, César Esse cara ta em cima Tira o lezo Voltando os bar ali Segura ai, segura ai Não tem o que eu fazer O cara ta mirando a katana em mim Não Você segura, se ele der a cara pra vir, você... Avisa Pegue ele Oh, tem... Um ta indo pelo meio Um ta indo pelo meio Ai ai, João avançando aqui, avançando aqui Tô indo, gordo Obrigado O ultimo, ultimo Ah, o João É ele, é na faca, caralho É tardado Não Você não é tão bom Mas por que tá... Por que tá 0x0? Eu... Eu tô vendo isso ai também Pra mim tá 0x0 Pra mim tá 0x0 Tá contando, tá contando... Ah não, João Eu não fez isso não Graça Engraçado Ah, pra mim tá 0x0 WTF O que? O que? Tá... É pra caralho que eu vou colocar do escudo Não dá mano Ele deve reviver o cara aí O que? Tá no inferno Tem tirolesa? É o ultimo Todos os targetos eliminados Great work Qual a outra razão da outra partida? Verdade, o D-Boy Eu vou pegar isso É o bora do seu na escara velho É o bora do seu na escara velho É o bora do seu na escara velho E eu não vi nada velho E eu não vi nada velho Os caras não aprendem Tá indo um bicho eu acho Só matar então Ele vai rir lá Ele vai rir lá Três, trás, trás Três, trás Quem tava atrás de mim O cara conseguiu se rilar ainda Nossa, muito meado Tô muito meado, muito meado Aí eu... Já morri Não tinha esperado esse, né? Não tinha esperado esse, né? Não, eu tô bem agora Nossa, só isso que tá jogando Mas não podia entregar isso aqui não Nossa, móis Mas tá fufidado, e ainda tá cheio dos dinheiros Eu já peguei todas as armas já Eu não dou furgreira na minha pistola porque ela é ruim Não é, mas ta sobrando de ir Nem supiu Nem supiu, ah, ta vindo agora Não, pera, não é ta fácil Deploying utility Tem lá, tem lá, João Tem lá, tem lá Tem lá, tem lá Eu preciso uma cabeça Da puta Tentar uma espada Tomar no cu Tem lá É muito legal jogar desse jeito Tentar uma espada Pra que time? Eu ia lançar um médico Pra ajudar o time Pra jogar com a camisinha roubada de novo Pra ver a diversão Tentar uma espada Foi trava Trava O cara ficou muito triste Ainda ganhou uma com Um na faca Desafio cumprido Tem lá Agora vamos botar com quem? Vamos lá O que é melhor que seja? Temos que, então Esse é um tirolesa? Merda, esse tirolesa fica ali. Morri. Ah, eu pino demais, mano. Cê é louco. Ih, cara achando que pode matar num soco nem nós. Vou pegar ele. Eu estou abaixo. Ele nos destruiu. Corre de novo. A última round. Ele está forte. Eu vou pegar isso. Vou confiar no time. Vou só de pistola agora. Só para comprar o taco de brisa. Pô, para mim o negócio está full bugado, mano. Pinta cabum. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, vamos jogar safe, mano. Vamos ganhar essa porra. É, vai ganhar. Vou dar uma puta bota do meu pé. E aí, meu gostoso. Como é que tá seu pâncreas? Eu acho que é o ultimo, é o ultimo? Não é não, não é não. Ah não não Gordo embaixo 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 45 segundos mais, todas as amigas eliminadas. Regrupo. Ah trolamo demais mano. Agora vai mano. Quem ta com a bomba? O maluquinho. Oh deu uma tacada de beisebol no maluquinho lá mano. Quase matei ele. Esse cara tem que empurrar. Fui revelado. Repulsionado vai ganhar uma vez esses cara. Vou ficar aqui, eu to revelado. Fui revelado no carro. Vixe. Você já ta atirando velho. Por que? O que eu vi? Apenas. E a gente não vai ganhar uma coisa. Apenas. 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 Agora ele sabe Eu acho que ele sabe onde eu tava Beleza Desafogo cumprido meu irmão Nossa Pai é bravo Seu negócio tá permitido Meu que O negócio do audio Acho que tá Se não tiver o clipe